Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é aqui continuando, né? Cada vídeo de Fenda Paradoxal tem sido continuação do vídeo anterior, que vocês já viram, tá? Que inclusive no vídeo anterior saiu esse monstro aqui, né? O Golden Go EX, rapaziada. Monstro demais, da hora. Hoje é o vídeo 4 de Fenda Paradoxal e a gente tem aqui, ó, 6 boosters da Booster Box dos 3 primeiros. Então aqui é pra ter mais uma outra rara. E 4 boosters aqui da nova Booster Box que eu tô abrindo agora, tá? Então a gente tirou 4 ultra raras até agora. Teoricamente é pra vir mais uma aqui nesses 6 primeiros boosters. Vamos ver se realmente vem ou se vai ficar naquilo, né, de 4 ultra raras. Espanador Amaldiçoado, esse eu não tirei ainda não, legal. Ah, não vou nem cortar aí que caiu a câmera. É Zubatinho Reverso Holográfico mandando um super... Ah, tá aqui, ó, tá aqui, falei? Falei, cara? Falei! Eu falei! Tem que vir mais uma outra rara, veio. É da coleção regular, quem que é? Aê, garotinho! Vamos! Fala dele! Carta ancestral, é o Magneton do passado. Que o nome dele é Choque Areia. Choque Areia, é brincadeira? Muito bonito, cara. Eu gostei desses pokémons ancestrais e futuristas. Ó, essa carta, pessoal, veio perfeita. Eu já vou colocar Slivinho e Slivão. Quando eu tirei essa carta no... Naquela live, ela não veio perfeita. Então aconteceu diferente do Cofagrigos. O Cofagrigos, as duas vieram com detalhe. No caso aqui do Magneton do passado, uma veio boa e a outra veio com detalhe. Isso aqui, Zubatinho, não tá 100%, mas dá pra... Ali no corte, ali em cima, dá pra aceitar. Ó, primeiro pacotinho ultra rara. Então, acredito eu, acho, né? Que os próximos cinco aqui agora não tem ultra rara. Se tiver, vai ser nos últimos quatro. Talvez. Mienfo, Purloin, Gible, Carta Futurista, ó, pacote férreo. Essa aqui, cara, a gente fechou família, se tiver perfeita aqui. É, tem as pontinhas nunca tão 100% dessa coleção, né? Eu vou deixar ele aqui no cantinho rapidinho, só pra falar pra vocês. Sharkadash tem dois, viu, pessoal? Tem dois Sharkadash, tem dois Fitly, eu acho. Então cuidado. Tu é de escudo, tu é de escudo, tem dois. Esse pacote férreo aqui do futuro, vocês podem ver que nessa coleção, as pontinhas sempre vai ter algum cantinho um pouquinho branco. Tá difícil, carta totalmente perfeita, mas nesse caso aqui, ó, não dá pra ver quase nada. Acho que a gente vai ter que aceitar umas cartas assim, não tem jeito. Então esse aqui, fechamos família, que já tem o normal agora. E tinha o reverso. O que o Poppin' Packs tá abrindo ali? Nem sei que coleção é essa, véi. São coleções antes de Scarlet Violeta, difícil. Muito difícil sair coisa, muito difícil. Zubat Supersonic. Galvântula, bonita, muito bonita. Olha ela aí. A Jigglypuff Ancestral, Caldabrado, Caldabrado. Aqui, temos Reverso Holográfico Durante, também não vou nem cortar hoje. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Não vai pegar isso. E... Shiyu. Shiyu. Essa coleção... Esse Pokémon aqui, essa carta aqui, pessoal, tem no pré-release, né? Então é como se fosse uma carta que tem três versões. Porque essa daqui, ó, é a rara holográfica. Então é o holográfico aqui, né? Com certeza, a gente vai tirar nos pacotinhos aqui a... A Reverso Holográfico dela. Né? Que é o... Vocês já estão acostumados. E tem uma terceira versão que é a do pré-release. Que aqui, ó, tá escrito Fenda Paradoxal. Essas de pré-release eu não ligo. Essas eu não coleciono. Então eu não vou atrás, não. Eu faço a coleção... Eu faço o Master Set da coleção normal. Que é a normal e a Reverso. Ou a Olo e a Reverso. Vamos. Olha o bom Switch. Não tirei ele ainda. Também tem tanta carta essa coleção, pessoal. A gente não vai tirar muita coisa, tá? Eu comprei oito Booster Box. Então em oito Booster Box tem 36 pacotinhos em cada uma. É bastante coisa. Mas com certeza eu vou ficar muito longe de completar. Não tem como. Não adianta se iludir. É uma coleção muito, muito grande. Essa coleção tem 182 cartas regulares. Que cada uma delas tem a Reverso Holográfico. Tirando o Ultra Rara, tá? E além disso, tem mais de 80 cartas Secretas Orbitly Esse aqui de Lost Origem não vinha nem a pau, velho. Então assim, cara, mais de 80 Ultra Rara é maluquice, né? E veio com o pontinho branco, droga. Como eu falei pra vocês, não veio mais Ultra Rara dentro daquelas seis, não. Roned Porygon 2. Tem os três, viu? É... Shontown Reverso Holográfico Morpeco Nessa coleção voltou muito Pokémon que eu não vou... Oh, veio sim! Veio sim! Nessa Booster Box minha então, pessoal, veio seis Ultra Raras! Seis Ultra Raras! Que bom! Coleção regular Rupa! Fala dele! Rupa Unbound Terastalizado, pessoal. E-X regular Rupa Tera A versão... Eu acho que é a versão Unbound, né? Eu não conheço muito... Ai, perfeito! Que bom! Que bom! Aprovado aí, editor! Aprovado! Editor, pelo amor de Deus! Se eu falar que tá show... Você coloca o aprovado! Tá legal aqui, tá? Rupazinho, clã! Cara, é importantíssimo, tá? Fechar essas cartas Ultra Raras da coleção regular, pessoal. Nunca se esqueçam. Muito importante. Show! Aqui é o último pacotinho daquela box. Da primeira box, tá? Então, hoje aqui, ó. Estamos finalizando agora, nesse pacotinho, finalizando a minha primeira Booster Box. Minha primeira Booster Box, fechando agora, nesse pacotinho Horse, do Weeble. Ah, esse do Weeble veio bom. Lembra aquele outro veio estourado, velho? Tulipinha, tulipinha. Veluza. Reverso holográfico Aipon. Fechamos aqui a box 1. Coloca alguma coisa aí, editor. Faz uma gracinha aí. No tutorial de hoje eu vim ensinar como é que se coloca água num copo, da maneira correta, beleza? Faz uma gracinha aí pra fechar a box 1. E eu quero que você faça outra gracinha pra começar a box 2 aqui, ó. No vídeo tutorial de hoje eu vim ensinar a vocês como é que se abre uma porta corretamente. E pra abrir a porta, eles esparafusam aqui, ó. A parte de cima. Aí depois eles esparafusam a parte de baixo. Aí nisso o trinco da porta cai e a porta se abre. Começando aqui agora a nossa segunda Booster Box, pessoal. Temos 8. Temos 8, ó. Temos 8, temos 8, temos 8. Editor que se vire, meu irmão. Tô tacando 50 vídeos pra ele editar aí, ó. Se vira, meu irmão. Toque seu. Espinda. Hipótese. É uma hipótese. Caia. Reversinho tic tac. Quando chega produtos aqui, né, pessoal? Por exemplo, eu tô gravando uns 6 vídeos hoje aqui, né? Vocês assistem dia sim, dia não. Mas hoje aqui eu já gravo uns 6, 7 vídeos. É... Cara, é muito bom. É muito prazeroso. Eu adoro abrir pacotinho. Mas, irmão. Minha garganta que lute, né? Daqui a pouco os próximos vídeos aí vocês vão começar a ver o Roku com dor. Terrível. Plusley. Thread School. Ciclizar. Temos aqui Double Blade. Double Blade reverso holográfico, pessoal. E aqui... Golissopod. Rara holográfico. Não tinha não. Boa. Mais dois pacotinhos hoje, pessoal, pro nosso vídeo. Ah, Caio, já? É. A gente tá deixando vídeos mais curtos pra vocês. Mew Tank. WinPod. Cápsula. Reverso holográfico da dama da sobrinha. Dama de sombrinha. Não é a dama da sua sobrinha. Tu não é ave-maria, mas tá cheio de graça. Pelo amor de Deus, tá? E aqui, ó. Ting Lu rara holográfica. Fala do monstro. Fala dele. Último, então, pacotinho de hoje, pessoal. Pô, cara. Hoje foi bom. Hoje foi legal. Duas ultra raras. Não esperava essa, não. Gabitezinho. Fechando família. Ó, tá bonitão, cara. Tá bom. Ah, aqui embaixo vai ter um cisquinho branco. Mas é daqueles que vamos ter que aceitar, né? Minum, dando choque elétrico aí nas folhas. Temos aqui Dol Blade. Não brilhou. Pegador de contra-ataque. Esse aqui, ó. O Botafogo tinha que ter usado ele contra o Palmeiras, né? Porque meu irmão... Que surra, hein? De virada. Masquerano. Jogou muito no Corinthians também. E aqui um reverso holográfico WinPod. E aqui é um sinal, pessoal, que tem dois, né? Eu não tinha visto esse WinPod ainda. Só o outro. Então quer dizer que tem dois. Tiramos o reverso do segundo. Vamos fechar nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Com as duas ultra raras que saíram hoje. Obrigado por ter assistido. Próximo vídeo agora é 151 de novo, tá? A gente vai fazendo... Eu tô com muitos vídeos de 151 e muitos vídeos de fenda paradoxal. Então a gente vai ter que ir misturando um pouquinho, tá bom? Mas, ó... Vai continuar. A gente tá só começando a segunda Booster Box. Tem oito. Beleza? Então aguardo vocês no próximo vídeo, que é 151. Mas aguardo vocês também já já nos próximos de fenda paradoxal. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Tchau e fui!